Meu mito boy Bill Gates Music O líder Em tempos pensei que essa vida de rapper Sinceramente não fosse pra mim Mas eu olhei pro espelho, vi um liga foda E disse mano, eu me inspiro em ti Eu tinha dito que já não tão bitches Mas elas não param de vir me seguir Então podem ver que eu fico com todas Daqui pra frente eu não vou resistir Rabo no trono, eu toco a coroa Não quero saber dessa nova escola Fá tudo a Brioni, sou lá da Bermudy Fiquem vocês com o sapato do boy Car no Genes em Asia com uma boa broca Dei uma lube pra pagar a conta Tás irritado porque sabes que esse nigga Inspira muitos rappers em Angola Fiquei mal que me pediram em namoro Porque lhe apanhei num band e deixei noutro Irónico, quando comecei a cantar Foi quando elas pararam de me fazer coro É cómico Rappers tentam imitar Só que eles esquecem que essa merda é em dono Vão pico quando eu entro no mic Eles todos posem se não acabam mortos Eu tenho um recado pra voz Todos esses esse ano vão ter a minha voz Ninguém tá a fazer como nós Tipo de rapper que não dá confiança nas hoes Que listo a Buddy Birkin Dão tantas votas que dá 13 É rolo niggas, blue cheese smoking Sou milionário, bá, keep it low No bari tocamos mais do que o DJ Moço agômecidio, sou fora da lei Intervalo de Gucci, mochila, vitão Pa ficar complicado, mô, me leva o lei Me levaram ebi, mas mesmo assim Temo de bitch a querer me adicam a praia Estou longe de todas as novinhas Não quero acordar com cheiro de xixi Bromo base de estado, estou bem borrado Todos os niggas que tentam lhes matem Me apanha de tênis no fim de semana Durante a semana, fendi no sapato Tá tudo pago, carteira faz fitness Matam o beat, tu pis e é witness O que gastamo não é do top bê Outro passe é o mosquito, mas pra ti é o velho Grato e regraça, e quando me entra money Não basta até base, se eu não valho money Desverso comigo, basta que pô money Sou Deus e família, depois vem o mal de palhaço Que cantam, eu não acho funny I just pull up no range As de madafaga estão a capi Rola minha chica, sou fancy Todo meu gang tá trani Na corrida tamo atrás da tábua Pra fumar charuti em Nicaragua Massa Antico é a minha nova praia Acho que vou mesmo mudar pra Itália Ué de copias minhas na minha banda Ué de punk é minha e levam barra Por isso é que eu troco sempre de faca Mbalo e me tenta, vai estegá-lo Sempre pranto pra titar e salo Muita boca tipo cota salo Não tem mais base como frango Outfit tipo danço tango Deva sua antiga, eu faço tango Canto mais do que surango tango Bardeado e feios do caralho Estabilidade no meu flow Não morra assim na minha life As minhas barras pagam contas Dão sorrisos a minha mãe Tô de sorrir pra cuia Vou dar uma lube no meu pai Safari da Venguiura É o visto mais do que o topaz Sua negra é coisa nossa Mata o tipo TM4 na boca Cheio de hair, é brujetos e soza Se perdem no beat, eu me perco nas costas Em cima dos putos num taco com as costas Levo a capa e faz parte da rotina Bilionando o meu sapato e na evilha Eu só tenho balsas, eu só tinha vina Hoje tenho pants e uma iola na mira Que nem os cantei, eu batei todos os cantos Matei a miuda por quase duas horas Me foi lembra a fosta e não guarda no banco Além de rap em igualado, tiro os selfies Não tem blues, é que é maior que o teu quarto Que essa não escuta, não escuta, é mó uau Hita após, hita é cultura do bando Bill Gates Music É o líder da novidade Bill Gates Music 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 Obrigado.